Estudantes e professores do ensino fundamental têm até o final desse mês para realizar a conferência escolar pelo meio ambiente, que é uma fase preparatória para o encontro nacional. Quem tem os detalhes ao vivo é o repórter Paulo La Sálvia. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. Antes da etapa nacional, as escolas também precisam escolher os alunos que vão representá-las nas etapas das conferências estaduais e inscrever os projetos desenvolvidos nas escolas no Ministério da Educação. Quem vai conversar um pouco com a gente sobre o assunto é José Vicente de Freitas, do Ministério da Educação. Boa noite. Qual é a expectativa do Ministério da Educação em relação à conferência nacional que ocorre no fim de novembro aqui em Brasília? Bom, duas grandes expectativas. Uma primeira é nós fazermos um grande chamamento para todas as escolas brasileiras que têm pelo menos uma série do sexto ou nono ano, chamá-las para discutir um tema específico vinculado às questões de sustentabilidade. Então, a primeira proposta e expectativa dessa conferência é fazer com que as escolas possam discutir o tema das escolas sustentáveis, o que é e como se constitui uma escola sustentável. Essa é a primeira perspectiva e, nesse processo, nós trabalhamos com a formação de cidadania e a constituição de cidadania socioambiental. E a segunda expectativa é que a conferência está se colocando como um processo de antecipação, como uma ponta de lança de um programa que nós vamos lançar ao final desse ano, que é o Programa Nacional Escola Sustentáveis. Então, a conferência está antecipando a discussão e o debate de um programa estruturante que vai ser colocado à disposição da sociedade brasileira e dos sistemas de ensino. O Programa Nacional de Escolas Sustentáveis prevê linhas de financiamento, capacitação dos professores sobre o tema. O que ele prevê? Bom, ele prevê um conjunto de condições objetivas para que as escolas possam efetivamente conceber e implementar o seu projeto de escola sustentável. Uma escola sustentável que se faz pela dimensão do currículo, pela dimensão da gestão e pela dimensão dos espaços físicos. Então, o programa prevê, enquanto programa estruturante, ele prevê processos de formação continuada de professores nessa área de educação ambiental e de sustentabilidade, pactuação com os sistemas de ensino para que todos possam ter as escolas sustentáveis como referência dos seus projetos políticos pedagógicos e também fluxos de financiamento através do PDDE Escolas Sustentáveis para que as escolas possam efetivamente não só incorporar a temática, mas fazer valer principalmente as diretrizes curriculares nacional para a área, para a área de educação ambiental, que foi aprovada no ano passado e lançada durante a Rio Mais 20 que aconteceu aqui no Brasil. Muito obrigado pela entrevista. Os gestores municipais de escolas públicas e particulares podem ter mais informações sobre a conferência no endereço eletrônico Conferência Infanto, tudo junto sem acento, .mec.gov.br